E também, reforçando a equipe da CP, mais uma temporada do Vermelhinho, né André? Um abraço a você. Opa, um abraço também. É, mais uma oportunidade, né, de estar mostrando o meu trabalho, de estar trabalhando com esse pessoal fantástico, que é o professor Liu, o Tenefly, e para mostrar mais um pouco do que eu venho trabalhando até então, que eu venho daqui da base mesmo, né, e se aparecer alguma oportunidade, eu estou preparado, para ser, por exemplo, que nem no jogo já, eu vou ir para, talvez, eu estou preparado, estou treinando para isso e eu venho trabalhando sempre para isso. E com companheiros novos, né, novos goleiros aí, companheiros novos, dá para aprender muito, né André? Sim, sim, eles passam bastante experiência, principalmente o Washington, que já foi bem rodado, né, já jogou em Joinville, São Paulo, o Edivaldo também já jogou na base do Cocho, já passa bastante experiência, porque ele trabalhou e cada vez eu vou aprendendo mais, né, todo ano sempre tem aprendizado a mais. Se precisar do André, vai estar pronto, né André? Vou preparado sempre, né, trabalhando sempre para isso, com o professor Tenefly, os trabalhos dele sempre foram iguais para todos os goleiros, e é isso aí. Agora, você, do ano passado para esse ano, você acabou não trabalhando lá no lugar? Não, não, fiquei aqui mesmo, por falta de oportunidade também, né, como acabou o campeonato, não apareceu uma chance, fiquei na base, joguei os jogos abertos, junto com o Cezinha, e fiquei por aqui mesmo, por causa de falta de oportunidade também, o professor Tenefly também sempre esteve aqui, sempre acompanhando o trabalho, e estou de novo aqui. Na verdade, com uma idade um pouquinho maior, já é um pouquinho mais experiente também, né André? Opa, sempre, né, sempre vai passando os lugares, né, mesmo nos jogos, jogos abertos que eu joguei, sempre vai conhecendo pessoal novo, experiências novas, sempre é legal, sempre legal. Não só para o Navaí, mas graciosa, torcendo muito para você. Ou bastante, o pessoal já falou que vai vir tudo aqui ver o jogo já, a colaboração deles é grande, sempre que precisar, eles estão lá para ajudar. Então, bom ano para você, e tomara que você possa ser aproveitado, André. Opa, obrigado, sei aproveitado, vou estar preparado e valeu.